Vamos conhecer um pouco mais sobre a história das Olimpíadas. De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2.500 a.C. na Grécia Antiga, para homenagear o pai dele, Zeus. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, Olimpíadas Modernas, foram criados por Pierre de Fred, mais conhecido por Pierre de Coubertin, um historiador e pedagogo francês. A ideia de Pierre de Coubertin de retomar os Jogos Olímpicos na modernidade era buscar a paz entre as nações, unindo todos em celebrações esportivas. Acreditando nessa possibilidade, Pierre apelou a vários países que aderissem ao evento. fundou o Comitê Olímpico Internacional, o COI, em 1894. Os Jogos Olímpicos têm esse nome porque se refere a uma cidade da antiga Grécia, chamada de Olímpia, na qual eram praticados jogos esportivos nos momentos de trégua entre uma guerra e outra. A tocha olímpica remonta a tempos da Grécia Antiga, onde o fogo era considerado divino. Segundo a mitologia grega, o fogo foi retirado dos homens por Zeus. No entanto, foi devolvido por Prometeu, que conseguiu recuperar o elemento e aproximar uma tocha do sol e acendê-la. A tocha olímpica nos Jogos Modernos A técnica de acender a tocha olímpica por meio de raios solares foi mantido desde a Grécia Antiga. Nos Jogos Modernos, reproduz-se a cerimônia de Olímpia. No entanto, ela é realizada por atrizes que vestem trajos típicos para representar as sacerdotistas de Hérstias, deusa grega do fogo. A representação para acender a tocha acontece cerca de 100 dias do início dos Jogos Olímpicos. Após a cerimônia, começa um revezamento, onde a tocha é conduzida por atletas convidados do Comitê Olímpico em um percurso que tem origem na Grécia. Passa por cidades de países, incluindo Atenas, e posteriormente faz o percurso rumo ao local que vai sediar os Jogos Olímpicos. Você sabia que as mulheres só foram autorizadas a competir nos Jogos Olímpicos em 1990? Os cinco anéis do símbolo olímpico, projetado pelo Barão de Pierre de Coubertin, cofundador dos Jogos Olímpicos Modernos, representam os cinco continentes habitados no mundo. Desta maneira, Oceania é verde, Ásia amarelo, África preto, Europa azul e América vermelho. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a história dos mascotes das Olimpíadas. Miratoa, o robô, mascote dos Jogos Olímpicos, o robô Confessões Felinas, tem o seu nome em junção das palavras japonesas, futuro e eternidade. Dessa maneira, o mascote busca trazer um sentimento de eterna esperança no coração das pessoas ao redor do mundo. SOMEITIN, A PODEROSA Com nome e cores inspirados na espécie de cerejeira, SOMEITIN, o mascote SOMEITIN, também é um trocadilho escondido. Em seu nome, a soronidade da palavra SOMEIT, é muito semelhante à frase em inglês SOMEITIN, tão poderosa. Desta maneira, a mascote cor-de-rosa é encarada como um símbolo de força e representa os atletas paraolímpicos que enfrentam e superam todos os obstáculos, desafios colocados à sua frente. Dupla super-poderosa De acordo com os organizadores do evento, a dupla de mascotes também contam com poderes especiais. Miratoá tem o poder de teletransporte e pode se deslocar de qualquer lugar, tanto real quanto digital, de maneira instantânea, enquanto SOMEITIN pode comunicar com elementos da natureza e mover objetos apenas com o seu olhar. Nas Olimpíadas, existem várias modalidades esportivas. Conheça algumas delas. Temos o basquete, natação, boxe, vôlei de praia e pismo. Futebol, judô, karatê, ginástica rítmica e várias outras modalidades esportivas. E você, qual modalidade mais gosta? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as novidades. E aí E aí Tchau, tchau.